Fala minha família linda, questãozinha de número 20 ó, da banquinha FCC, vamos lá de olho na tela. Galera, essa questãozinha aí, tá, de número 20, é uma questão sobre a parte de proporção, sobre a parte de razão. Quando a gente fez a tradução do edital, eu falei lá, pessoal, razão, proporção, grandezas, regra de 3%, a FCC cobra muito. E a gente vai mostrar uma maneira bem simples da gente resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. Para fazer um refresco de maracujá, utiliza-se uma parte de suco de maracujá concentrado e três partes de água. Assim, a fim de obter 20 litros de refresco de maracujá, além do suco concentrado, o número necessário de garrafas de um litro e meio de água é... Vamos lá. Gente, primeiro, ó, eu vou chamar maracujá aqui de M, tá, e água aqui de A. Ele diz o seguinte, ó, uma parte de suco de maracujá para cada três partes de água. Isso é uma proporção, ó, maracujá está para água, assim como quem? Um está para três. Para cada uma parte de maracujá existem três de água. E eu quero obter, ó, quantos litros de refresco? 20. Então se eu somar aqui, ó, o que eu tenho de maracujá mais o que eu tenho de água, a soma tem que dar 20. Galera, esse tipo de questão muita gente vai fazer aqui, ó, cruz credo, tira o valor de uma letra, substitui na outra. Gente, toda questão que você tem as partes e você tem o todo, pegue o todo e divida pela soma das partes. Vamos lá, ó, o todo aqui é 20. As partes aqui, ó, 1 e 3 soma as partes. Isso vai ficar, ó, 20 dividido por 4, ó, isso vai dar quanto? 5. Professor, o que seria esse 5? Vai ser esse cara que você vai multiplicar por cada uma das partes. Então, ó, maracujá, uma parte, 1 vezes 5 vai dar 5 litros. Água, água aqui, ó, está com três partes. Pega esse cara e multiplica por 5. Vai dar quanto? 15. Ou seja, 5 litros ali do maracujá e 15 da água. E aí ele está perguntando o seguinte, gente, ó, o número necessário de garrafas de 1 litro e meio de água. Gente, você tem aqui 15 de água, né? Então, se você pegar 15 litros e dividir isso aqui por quanto? Por 1 e meio, isso vai dar o número necessário de garrafas de 1 litro e meio. Se você pegar 15 e dividir por 1 e meio, isso aqui vai dar quanto, gente? 10. 10 aí, letra D de delícia. Galera, toda vez que você tem o todo e tem as partes, pegue o todo e divida pela soma das partes. Essa constante que você encontrar é o valor de 1 à parte. Como o maracujá está para 1 à parte, 1 vezes 5. Como a água está para 3 partes, 3 vezes 5. Beleza pura, galera? Estamos juntos, antes, durante e depois. Um beijão. Valeu!